Oi gente, eu sou a Mari do Cozinha da Mari. Faz um tempinho desde o último vídeo, mas eu tava esperando acumular. Então hoje eu dei alguns recadinhos. Também quero mostrar pra vocês essa camisa que eu fiz da cozinha. Dessa academia maravilhosa. Eu tô postando regularmente no marinamenez.com, meu blog pessoal. Antes eu tava postando no Tumblr, como eu falei no último vídeo. Mas eu decidi mover tudo pro blog mesmo. Eu fiz essas trufas de chocolate, produtos naturais, claro. Você pode achar a receita delas lá. Também fiz de uma granola, mas eu ainda tô terminando de escrever. No entanto, se você quer uma receita de granola, você pode achar no próprio canal que tem uma imbatível. Se você tem um blog e falou alguma coisa do Cozinha da Mari ou de alguma receita, Você pode mandar uma mensagem ou pelo Google Plus ou tem uma página de contato lá no meu blog pessoal com o meu e-mail. É só mandar uma mensagem que eu tô sempre compartilhando. Até o do Catraca Livre, o do Extra e de outros portais eu sempre compartilho os posts. Obrigada àqueles que já compartilharam, que sempre compartilham as fotos no Instagram e me marcam. Quem quiser fazer isso é só seguir Melody na picture, depois eu vou botar aqui embaixo. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as receitas, eu recebi algumas dúvidas sobre o processo de gravação e de edição. Quem tem curiosidade de saber, pode me enviar uma mensagem que eu vou ficar feliz em ajudar. Beijinhos! Tchau, tchau!